Você Deixou Vestígios Do nosso amor no meu coração Me fazendo lembrar das noites de amor e da nossa paixão O tempo passa tão sem graça e essa dor aumenta aqui dentro de mim Não há nada que distraia, é tão triste sofrer assim Te ter perto de mim sem poder te tocar é como não respirar Sentir o seu cheiro e não te abraçar dá vontade de chorar Mas o que fazer com essa solidão não judia no meu coração A tristeza vai embora A minha alma implora pedindo pra você voltar Ah, é forte o sentimento Mas juro não aguento Tentei te esquecer mas não dá A minha alma implora pedindo pra você voltar A minha alma implora pedindo pra você voltar É como não respirar, sentir o seu cheiro e não te abraçar Dá vontade de chorar, mas o que fazer com essa solidão Não judia do meu coração Ah, tristeza vai embora, a minha alma implora Pedindo pra você voltar Ah, é forte o sentimento, mas juro não aguento Nem tente esquecer, mas não dá Ah, tristeza vai embora, a minha alma implora Pedindo pra você voltar Ah, é forte o sentimento, mas juro não aguento Tentei te esquecer, mas não dá Ah, tristeza vai embora, a minha alma implora Pedindo pra você voltar Ah, é forte o sentimento, mas juro não aguento Tentei te esquecer, mas não dá